Fernando Tupan, eu começo com você porque eu já vou dar o boletim aqui, Fernando, do Covid. A Secretaria aqui da Saúde de Maringá informou no boletim que foi divulgado ontem, 251 casos de coronavírus, 43 eram de janeiro e 31 de fevereiro. E também temos uma morte, casos ativos agora aqui na cidade, 1560. Nos atualiza aí, Fernando, com os números estaduais, por favor, se você puder. Eu já, Paulo Caetano, para dar a soma, 3.188 casos e 5 mortes na terça-feira. Até o momento, o Estado contabiliza 2.449.287 infectados e 42.876 óbitos. As mortes aconteceram em Nova Aurora, Maringá, Mandirituba, Londrina e Colorado. Mas existe um grande probleminha, a César está devagar no lançamento e só essa semana já temos 4 mortes em Curitiba acumuladas. Ontem foram duas.